Barro de Passafome Ué, mas pelo menos eu perdi Que porra é essa? É muito bom de P1, na moral Eu vou guardar ali naquela garagem E aí eu vou ficar naquela região ali mesmo Só que eu tenho que guardar as coisas também Mais perto da minha casa Eu consigo voar Cara, aí me quebra demais mano Ai meu Deus do céu Já matou alguém hoje? Cara, ainda não Vambora hein A parada é o seguinte Tá dando Tá dando de doido porra Aí deu de doido hein Nossa viado, foi mal A ambulância não tava aparecendo pra mim não Porra, já tomei ele uma porrada Véi Nossa, já fez eu sangrar Já arrombaram Caralho Porra, quase que eu dou uma bala nele Tá ligado? Eu tinha todo direito né Mas... Eu sou um cara honesto Tá ligado? Tô aqui pra sobreviver né Ó, o cara tá vindo ali Pá, eu consigo subir pelo menos aqui também ó Plá, 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 plá Tá ligado? Mete o pé Tiro libera aqui uma hora no jogo ali ó Eu não vou dar nenhum tiro Mas tá ligado? Pelo menos tem a intenção né De fazer isso Mas a intenção é que vale né Eu não quero ficar em um lugar... É tipo assim Que a pessoa já sabe né véi Pô, tem aquele lugar ali também ó Se eu conseguir subir lá Tem algum local aqui também é bom ó Eu consigo ver tudo também ó Ih, tá liberado Tá liberado hein Liberado Tá liberado Pra não ficar dando bobeira Que senão o vagabundo vai vir aqui E dar um tiro em nós Vocês tão ouvindo também? Eu também tô ouvindo Um carro sei lá véi Tô ouvindo um carro e uma moto andando mano Não dá Cara, o cara... Erro! 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 O tiro não pega mano Oh my god e os cegos cacab... Agora eu já me cagoentei onde eu tô né Oh 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 Mano, tem alguém que te dando muito tiro fi Morreu, 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 morreu Sai daí Sai daí, sai daí Se pegar coisa dele morre Ali foi, ali foi Eu tô te vendo, sou trouxa Caralho, quase me acerta o tiro tá Tá, tá Erro! 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 O tiro não pega O tiro não pega no cara mano Mano Mano, essa arma ela é muito ruim Você não tá aí pegando a visão, velho É tipo assim É porque olhando acha que é ruim Tá ruim isso aí, viu Pensa que você dá um tiro a arma sobe Você tem que ficar toda hora corrigindo o tiro da arma É muito ruim mandar tiro de fuzil aqui, velho Ela tem muito recorre a arma, cara Tipo assim, o tiro não vai reto, tá ligado? Ela não vai reto Você pode derragar o dedo aqui que você vai errar todas, velho Ó Talvez a pistola é melhor Nossa, então atira em mim já Ei, corre Olha aqui minha visão agora Ele tá subindo a escada Tô com 11 bala, cara 11 bala Aí não Aaaaaah Mentira, cara Na hora que eu saí de lá ele veio Tá indo pra onde, irmão? A gente vai pra uma missão, velho Calma aí, então Vamos entrar aí Vamos entrar aí Vem Bora, bora Pode ir agora Bora, bora Mas só tem o porrete, velho Vai, vai Rapazada Rapazada Bora tacar Pode correr Ô motorista Pode correr Isso aqui vai dar merda demais, velho Ah, quem correr é que eu vou lutar, sei que não é Pode ir Ô, não vai passar aqui não, Zé Aqui é quem tá certo Ô, mas que B.O. é esse, dedão? Que você tá fazendo? Caramba, é que motorista é esse? Ô motorista Ô motorista Pelo amor de Deus Coca a missão, ô doutor É matar todos os fleques que nós vivemos na frente Ah, mas... Alguém tá armado aqui? Cuidem pra não se matar aí Eu sei que não Cuidem pra não se matar entre si, hein Ai, que motorista Tá perdido, velho Dá, 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 dá Vai, 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 vai Vira esquerda aí, ó Vira esquerda, esquerda É motorista de merda Ó, alguém ligue Ó, alguém ligue Ó, alguém ligue Alguém ligue pra prefeitura e troca esse motorista aí Eu, ah Ligo, então Volta, volta, volta Volta, volta Vira esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Nossa, que pariu, véi! Sobe, 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 sobe! Tá brincando! Ai, carai, quebrou a perna, véi! Pega ele! Pega ele! Cadê o cara? Cadê o cara, porra? Pô, aí eu tô matando, cara! Ah, tu tá ruim, hein, passei! Ah, eu sou trouxa de maturão! Já arrebentou aí, eu sou trouxa! Olha ele, olha ele! Calma, calma, calma! Pega ele, pega ele! Nossa senhora, eu só me ferro, véi! De novo, seu trouxa! Ah, que isso, mano! Os cara passou a calma maior torta, hein! Olha o Manco, olha o Manco! Eu tô na capa aqui já de novo, véi! Vem, vem, tinha ninguém lá, os cara pra matar os cara lá! A direita aí vai dar merda, mano! Os cara vai pegar o seu ônibus! Faz isso não, faz isso não! Os cara vai roubar até o ônibus, caralho! Que que terim, que que terim? Eu vou lá no hospital, mano! Vai lá, vai lá, pô! Vai ver o HP vermelho, vamos lutear! O que que tem ali na esquerda? Ali é pra guardar os carros roubados, pô! Ô, senhor trouxa, por que tu falou, cara? Ah, pô, o cara perdeu o ônibus! Não, irmão, volta ali pra esquerda ali, pra principal lá da praça! Não, HP vermelho, HP vermelho! Pode entrar já, vamos entrar por trás! Tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11! É ali, caralho! Ô, esse cara aí começou a jogar ônibus! Caralho! Tô cego, tô cego! Tem que entrar pela frente e cinco por trás! Vai entrar tudo por trás! Vai entrar tudo por trás! Ah, piadão! Ah, piadão! Vai entrar tudo por trás! Que que tá fazendo por trás aí? Que que tá fazendo por trás? Ô, não, 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 não lembro ele não! Calma aí, pô! Calma aí, Lidão! Poxa! Pega ele, pega ele, pega ele! Que boa! Boa! E aí, caralho! Aqui sou eu! Não, deixa eu! Deixa eu! Eu matei! Porra! Como é que é? Matou ele! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Vamos parar dentro da ambulância! Poxa, matou de novo! De novo, velho! Poxa, esse cara é impostor, hein! Esse cara é impostor! Tô achando! Pera aí! Toma! Tem que cuidar, porque se ser carro de facção aí, facção... Os timezinhos vão querer matar nós! Tem cara vindo correndo aí! Pera aí, zumbi! Pô, é capaz de subir, velho! Mano, toda hora tu acha que é zumbi, velho! Vai, vai, vai! Entra, entra no busão e mete o pé! Dá ré, dá ré, dá ré! Tem gente, gente! Dá ré! Dá ré, dá ré, dá ré! Dá ré, dá ré, caralho! Vamos morrer! Dá ré, dá ré, dá ré! Dá ré, pô! Vamos pegar os caras lá! Tá bombado! Atra aí, gente! Tira! 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 Dá ré, porra! Dá ré, arrombado! Não dá, vamos pra frente! Dá ré, bicho mula! Caralho! Caralho! É muito burro, cara! Eu peguei a P1! Eu peguei a P1! Eu peguei a P1! Eu peguei a P1! Eu peguei a P1, cara! Vai! 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 Meu Deus do céu, velho! Que motorista bula do caralho, velho! Calma, calma! Ganhei um ônibus! Hahaha! Caralho! Eu vou pegar a garagem, velho! Vou guardar esse ônibus! Depois de andar equipada nele! Opa! Uma vaga de garagem agora, velho! Hahaha! Você matou o cara, fumaça! Vou guardar esse carro lá, filho! Vou tentar, né? Ajuda como, filho? O cara meteu bala! Hahaha! Ganhei um buzão! Eu ganhei um buzão! Um buzão eu ganhei! Um buzão eu ganhei! Não fui! Não é a toa, não! Nossa! Eu tô perto da minha casa, cara! Será que consigo chegar na minha casa? Nossa! Não vou, não! O cara vai me matar! Não tem nada! Não tem nada, mano! Não tem nada! Tem um porrete aqui, velho! Um porrete e uma perna quebrada, mano! Só isso! Minha perna, velho! Tem talo aí, não, mano? Tem minha perna! Que isso, doidão! Aí sim! O cara me deu uma arma, velho! O cara me deu uma arma! Tem munição? Mas sem munição aí é fácil, né? Pô! Pô! Senta em cima dessa Five, caralho! Isso é sobrevivência, cara! Aí, ó! Não vai sobreviver! Morri! Só que eu morri! Só que eu morri! Só tem hambúrguer, pô! Só tem hambúrguer! Tem nada! Aqui a arma tá a coisa! Tem nada! Tem nada! Tem nada! Tem nada! Tem nada! Tem nada, rapaz! Tem nada não! Tem nada não! E morreu! Ah! Que que é isso, cara? Tá rolando na frente da minha casa, velho! Se tivesse um machado, uma faca na mão, velho! Dá na cabeça dele, velho! Ó! Pegou a sua moto! Obrigadão pela moto aí, rapaziada! Negócio! Aham! Mas deu de doido, caralho! A moto não é minha, caralho! Não tem como trancar! Uh! 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 Ah! Que desgraçado. Que desgraçado, cara! Ué! É que desgraçado, caralho! Ué! Que desgraçado! Caralho velho Travei Boa Ae Olha o Valis Olha o Valis Olha o Valis Vou dar facada Se eu grudasse eu fudido na minha mão Cadê o C Aqui o C Olha o Lucas apanhando Então toma Eu vou ter que defender Você deu de doido Você deu de doido Olha o que é isso ai cara Mete o pé, vai pegar nada não Vai tomar Vai tomar Sai daqui Sai daqui Vai tomar outra Sai Tu que ta vindo pra cima você vai tomar Ó Vem cabelinho de alface, vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Mano eu dei 4 chunchadas na barriga dele Mano eu dei 4 chunchadas na barriga dele Mano é impossível isso ai cara Não, não, não 4 chunchadas mano Coronel Eu falei CQ Você é vacuna Marüh molacha Obrigada Obrigado.